Hoje eu estou com ele, filósofo, cientista, pesquisador, Rato Joga. Opa, 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 galerinha. Eu esqueço sempre, cara. De novo, mano, a gente acabou de gravar um vídeo, galera, esqueceu. Aguenta que eu vou de novo, esqueceu de novo, cara. O que seria de mim sem você? Opa, 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 galerinha. Kleberiano aqui. Eu vou fazer essa intro até o final da tua vida. Tu tem que falar Rato Joga aqui também. Ah, Rato Joga aqui também. Aê, porra, agora tá certo. Tô, eu. E vambora ver memes, né? Isso que a gente faz nesse canal, aqui, ó. Eu sou alfa, eu sou sigma, eu sou ômega, eu sou gay. Caralho, olha o estilo do Tiringa, moleque. Muito pica. Caralho. Perfeito, cara. Cara, eu imagino o Rato andando assim na rua, tá? Eu não tô usando. Eu imagino o Rato de Terno andando na rua. Porque ele botou a cartola, ele adorou cartola. Até hoje, ele usa cartola na rua. Eu vou lançar uma música pra fazer um clip de Terno. Vai lançar uma música? Vai, eu vou fazer um clip de Terno. Gente, caralho, notícias exclusivas aqui. Rato Joga vai fazer música? Pô, eu sou um cantor profissional. Minha voz é linda pra fazer coisas. Eu quero ver isso, eu quero muito ver isso, Rato. Aí, Rato, saiu eu na autoescola. Que jogo é esse? Cara, que jogo é esse? Muito esquisito. Se eu largar o freio. Se eu largar o freio. Que jogo bosta. Eu saí do cara, atravessando a rua. Uma vez eu tava com o meu pai, lá na minha cidade antiga. E a Sam aqui? Então, então. Sabe o que aconteceu? Tava de boa numa rua de chão, mano. Acho que foi o momento mais maluco da minha vida, tá? Aconteceu muita coisa. É que a gente tava indo. Do nada, o carro atravessou a rua e bateu no barranco. Tipo isso. Tipo isso aqui? Foi tipo isso. Aí, pouquinho mais pra frente, meu pai quase bateu o carro no ônibus também de novo. Caralho. Mano, foi um bagulho muito maluco. O cara saiu do meio do nada, batendo no barranco assim. É porque teu pai ficou, sei lá, nervoso. Porque o cara bateu no barranco, sei lá, tá ligado? Mano, foi tipo, caralho, cara. Me desbloqueou essa irmã essa aí agora. Caraca, cara. E o dia que tu capotou o Fusca, foi tu? Ah, não. Teve um dia que eu bati o Fusca sozinho, só que teve um dia que meu pai bateu o Fusca e foi junto com ele. Tu bateu o Fusca sozinho? Tu pegou o Fusca? O seu pai sabia que você tava no Fusca dele? Não, quando eu era criança. Criança faz merda. Meu pai tinha uma oficina. Aí tinha o Fusca. Eu liguei o Fusca, o Fusca tava engatado. E foi aí, bateu no... 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 Entendi, Rá. Entendi. Não sei que objeto é esse. Ainda vai ser inventado no futuro. Esse objeto é um... Não, não, não. Uma parrede, pô. Uma parrede? Ah, entendi. Isso daí eu conheço. É pariu, pariu. Rato, isso aqui vai explodir tua cabeça, hein? O Grêmio foi feito em cima dos... Que se chama dessa parada aqui? É geotermen. Não sei o que... Isso aí, isso aí. As zonas do... É as zonas da terra aí, tá ligado? Tem até a casa da mãe do rato ali, ó. A zona da piranha. É a zona da puta ririnha. Isso aí, que isso, cara. Tua mãe, porra. Tá maluco, cara? Não, eu tô falando tua mãe, quer dizer. Gente, fui mandar um áudio peidando e acabei cagando em cima do celular. Saber que antigamente eu tinha um grupo com os meus amigos que a gente... Era um grupo do peido. A gente só mandava áudio de peido. Ah, cara. Era o dia todo, sei lá, a cada... De três em três horas, era alguém mandando áudio do peido e a gente não podia mandar mensagem. Nada, nada. Era só peido. Você clicava no áudio e tinha um... E as mais diversas variações de peidos possíveis. Você acha a graça em peido? Hum... Depende da situação. Se for um peido sem querer, por exemplo, eu e você tamo brincando, tá ligado? Aí, sei lá, eu te empurro e tu peida sem querer. Ou então tu vai sentar no restaurante e peida sem querer. Aí eu acho engraçada a situação. Mas pela situação. Agora, o peido em si eu não acho graça. Cara, você... Nossa, você mudou minha vida com essa frase. Mudei, né? Tudo depende do contexto, né, Ratão? É. Quando sua mochila rasgar na trilha, ó, tu pega a sua calça, faz uma mochila pra botar a garrafa d'água e fica... É isso aí, tá ligado? Ah, é muito bom, cara. Neymar deixa cair sabão no buraco da pica. Tá fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Ah, não, Neymar, que tragédia, cara. Ó, mas eu já vi muita gente reclamando de cair sabão no buraco da pica. Isso nunca aconteceu comigo, cara. Ah, nunca aconteceu comigo também. Como que cai o sabão no buraco da pica? Se o cara ativar um buracão na pica, né, cara? Tipo, não faz sentido, cara. Uma vez eu vi um vídeo cair filha uma furadeira no buraco da pica. Ah, vai se fuder, Ratão. Uma furadeira, é? Sim, mano. É, já sai. Ah, eu até apertei meu peru aqui, que horrível. Isso traumatizou a minha vida, cara. Ah, cara. Porra, mas como é que tu viu isso? Tu procurou por isso? Na escola, na escola, mano. Os caras vinha assim... Eu vi um grupinho... Eu chegava num grupinho, os caras vindo uns vídeos mó estranhos, tá ligado? Ah, que merda, velho. Porra. Richarlison, cadê minha porra? Eu na cozinha. O cara fez um gol de bicicleta, agora ele é o deus, né, cara? Daqui a pouco, quando ele cometer um erro, o pessoal vai tudo massacrar ele. Eu acho da hora como a internet funciona. Uma semana o cara é um deus, aí na outra semana o cara é um merda, tá ligado? A internet é o mundo que dá volta. Aí, Ratão, gravaram num portal, eles conseguiram, os cientistas desenvolveram um portal... A tua mãe! Não é isso que eu ia falar, não, cara. O cara acho que eu zoar a mãe dele. Os cientistas desenvolveram um portal pro futuro e gravaram uma cena de você daqui a 30 anos. Tinha que ser russo, cara. Olha isso, cara. Ele vai cair. Não, não, cara, olha isso. Rato, é igual você, cara. É igualzinho a tu, cara. Mas é eu e você na russa, cara. É eu, é eu o russo e você é o cara de cima? Não, não, não. Você é o russo e eu sou o cara de cima. Não, não, não. Eu sou o urso. Então foi o que eu falei, porra. Não, 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 não. Eu sou o urso. Não, não, eu sou o urso. Tá. Tá. Aí tu monta em mim. Aí, Ratão, olha eu aqui. Aí, meu, meu deus. O meu... Eu já vi esse vídeo 37 vezes nesse canal, mas foda-se. Eu sou apaixonado demais, eu amo mulher demais. Eu vou tentar com a música, que ela é muito vagabunda, mas é a música, não é a mulher não. Você não entende direitinho. Mas é o gome, não é a mulher de vagabunda não. Ela é muito vagabunda. Ela é muito vagabunda. Sabe o que é foda? Eu tô brincando tanto de imitar esse cara, que de vez em quando eu tô falando igual a ele, sem que... Mas eu pacto aqui comigo agora. Toda vez que você estiver vendo memes e cheguei algum meme no Caneta Azul, você vai ter que ver. Não tem essa. Tá bom, eu sou obrigado a ver o nome do Caneta Azul. É, é. Veio o teste repetido. É, porque é muito bom. É um monumento histórico. Vou ler rapidinho que minha gata tá pedindo pra sair do quarto. Aí você... Manda uma mensagem bonita aí pros inscritos. Gente, é... Eu tô numa luta aqui faz alguns anos por querer fazer o quarto de calvo. Ou gado. Ou gado que estiver editando, não sei. Bota na tela aí, hashtag crebe calvo. Eu quero ver todo mundo comentando isso nos comentários, beleza? Muito obrigado a todos que trouxam essa mensagem. Eu sinto isso no meu coração, porque eu acho que é importante. É mentira. Tudo que eu já tô falando é mentira, tá bom, galera? Eu não gosto disso que ele falou, não. Se ele falou algum crime aí, eu não concordo com ele, não. Tá bom? Tá bom, YouTube? Que maco, Caneta Azul. Tocando uma no banheiro. Tá mentindo? Não tá mentindo. Não é clickbait. Ele realmente está tocando uma no banheiro da forma mais literal possível. Ele realmente está tocando um instrumento. Ah, você faz isso de vez em quando? Eu já toquei violão no banheiro. Que bom. Um país que dedica mais tempo ao futebol do que à educação está condenado a ganhar o mundial. Vai, Brasil. Isso daí, porra. Foda dessa educação. Pau no c... Dos professores. Eu quero o Neymar na Copa. Tem que pegar todo dia o negócio e mandar pro Neymar botar na conta dele. O X é muito mais importante do que a saúde, caralho. Neymar, Neymar. Nesse momento, o editor vai colocar uma mensagem assim, ó. Ironia. Rato joga. Essa daqui vai ser a causa da morte do teu primo. Do teu primo favorito. Não entendo. O foda é que o gato tá ali de boa. Ele só tá parado, de olho fechado. Ele tá dormindo em pé e o cara gravando. Eu já fiz um vídeo parecido, cara. Aqui, mano. Eu já fiz essa merda aqui, ó. O gato não está estourado. A gata não entendendo nada, cara. Cara, essa porta pegou 70k no TikTok, velho. Que plataforma bosta, na moral. Que lixo, cara. Não, eu acho que a plataforma é boa, cara, pra pegar 70k isso. Verdade, você tem razão, você tem razão. Mãe, eu posso ter uma namorada? Não. Você já tem uma namorada em casa. Namorado em casa? Ratão, tu se identificou com isso? Cara, eu me identifiquei uma vez quando eu fui na tua casa. Não, 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 não. Tô falando da sua mãe. Ali é mãe e filho, claramente. Não vem distorcer, não, Ratão. Não, mas se eu tô falando que eu fui na tua casa, não, não, não. Se eu tiver de falar, posso terminar, posso terminar de falar, posso terminar de falar? Eu vou terminar de falar. Incesto. Quando eu fui na casa do Crab, eu vi essa cena, sabe que tava o Crab e a mãe dele. Ratão, Ratão. Cara, eu não vou nem gastar tempo te respondendo. Rato, eu já vi uma foda da tua família. E todo mundo é igual. Parece até aquele filme lá do Ed Murphy Professor Aloprado A família do rato parece até a família do professor Aloprado Olha isso aqui, é todo mundo igual Porque é o mesmo ator, tá ligado? Todo mundo é assim, a mãe parece com o pai O primo parece com o tio, com o outro primo Todo mundo é irmão, rato? Que porra é essa? Ai, eu não vou nem gastar tempo, gente Porque ele quer fazer piadinha em cima de coisas sérias Coisas que acontecem no Brasil Então, né, cara? Eu não sei porque vocês não viram pra Sky Ah, mas você sabe que eu sou seu amigo, né? Aí, ratão, vamos aprender a cantar? Tadinho do porquinho da indie, rato Você se sentiu ofendido com isso, tem um porco da indie aí Não, eu ri Ah, mano, é vídeo de jogo, já sei que vai ser bom Não, não vai não, vai daquele jeito que eu enxergo o que tá acontecendo na frente Isso, obrigado Que jogo é esse? Que jogo é esse? Eu quero gravar agora com o rato Que jogo é esse? Por favor, gente Cara, tem muito jogo de terror foda no Gmod, cara Saudade do Gmod, porra É, ratão, isso aqui sou eu quando tomo no... Parece tu, parece muito tu Parece eu? Cara, bonitão, rato, quem dera É, é camiseta que você usa, cara É, eu só uso camiseta preta, assim, realmente É você, cara Caralho, pior que sou eu, cara Eu uso roupa assim, All Star, Ameia Caralho, rato O que ele vai fazer? Caralho Caralho Mano, é o cab, porque ele faria isso Então é ele Não, eu não faria isso na rua, eu tenho vergonha Esse aqui sou eu se eu tivesse confiança, tá ligado? Ah, é verdade, gente Ó, se você for no cab encontrar ele, pode zoar ele Eu brincar aqui, vai ficar com vergonha, por causa que na rua Ele não gosta de fazer brincadeiras Eu gosto de fazer brincadeiras, não, rato? Não, eu não gosto Bora combinar o seguinte Se vocês me verem na rua, vocês fazem isso aqui comigo, ó Beleza? Beleza? Começa a tocar, né? Começa a tocar uma musiquinha de putucão E o cara, o macaco cutucando o outro, cara Isso aqui é o webinamoro, né, cara? É o webinamoro dos macacos, ó Eu e quem? Eu e quem? Eu e ela, ó Coisa linda Rato, olha que foda, cara Dá até vontade de ir pra um estádio só pra fazer isso, ó O cara fez o aviãozinho, olha só Olha só, olha onde vai o avião Olha onde vai o avião Não dá nem pra ver o pixel, né? Olha lá Ó, ó, ó Ó, ó, ó Caralho Go! E todo mundo torceu Todo mundo no qual ele morou, tá ligado? Muito foda, cara Foda, mano Que foda Sim, velho Parece que eu tô comendo teu rabo Ah, mano Ele tá aí, é demais, né? Muito bom Muito bom Que talento Ó, tem mais Não, ele vai enganar os caras Os caras ficam com medo Os cara Os cara achou que era polícia, cara Caralho, mano Caralho, cara Igualzinho Mano, muito igual, cara Tem gente que consegue fazer um bagulho com a boca aqui Tipo Ah, pegou muito mal isso Igual a tua moezinha Pegou muito mal isso, cara Ela consegue fazer tanto Ah, que tristeza Tá sentindo esse cheirinho? Ah, cheio de cu doce, hein Não, rato É cheiro de cu doce Não é meu, não Esse cu vídeo aí teu É cheiro de cu vídeo Não, meu, não é É cheiro de fim de vídeo, galera Mas relaxa Daqui a pouco tem mais, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dá um pau no teu rabo Valeu, foi um pau Tô, vou deixar o seu pai E inscreva no canal Cai de boca no meu pau Lembrando, ó Esse ali é o canal do rato, ó Tá vendo? Atirei e apareceu o canal dele Que é o canal dele Conteúdo muito bom Esse daqui é um outro canal O Kleberiano Kleberiano Games Mas então é isso, gente Valeu, foi um nóis E até o próximo vídeo, hein Brá